Então tomara que meu pai não abra minha bolsa, porque eu tô levando mesmo a caixinha dele escondido pra dançar com a minha amiga. Eita lá, venha, eu não vou calar a boca. Minha filha, comprei seu lanche lá na barca de seu bilfiado, viu? Ó aí, coca com bolacha. Do jeito que eu adoro, coca com bolacha. Tchau, pai, eu já vou pra escola. Tchau, minha filha. Passa na casa da sua amiga que ela vai mais você, viu? Aham, eu vou passar lá. Tá, tchau, minha filha. Bom estudo. Até que enfim aquela menina já veio, não aguenta jamais esperar. Cheguei, mulher, cheguei. Ainda bem, né, mulher? Demorinha. Eu trouxe o que tu pediu. Tá certo. Tá mesmo aqui, ó, na minha bolsa, minha filha. Bora começar? Bora. Aqui, ó. Hum, tô certinho. Bora dançar agora? Vai. Eita, que sombra boa, viu? Oxi, rapaz. Aquela não é Julinha não, né? Bota numa aula. Oxi, eu vou lá agora. Ei, ACA. Diga, Silvano. Julinha vai pra escola não, viu? Se ela tá dançando lá na praça com as amigadelas. Eu não acredito não, rapaz. Eu comprei até lanche pra aquela menina. Então tá lá? Vai lá agora, mano. Eita, Raninelli. Lá vem meu pai ali. Deixa eu se esconder, deixa eu se esconder. Se esconde, se esconde. Vai, vai. Pega minha mochila aí. Cuia. Luto. Ei, tu não viste minha filha por aí, não? Vem não, não vem não. Acho que ela tá na escola, não? O Silvano disse que ela tava dançando aqui, ó, na praça. Ele é muito amiteiroso, não tá não aqui não, viu? Não, vai pra casa, obrigado, viu? De nada. Pode sair, pode sair. Ele já foi. É melhor tu ir pra casa, que ele desconfia. Tá certo, tá certo. Tchau, amiga, tchau, tchau. A gente combina outro dia. Tá. Tchau, amiga. Eu vou também pra casa. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau.